Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai aprender a fazer essa pipoca doce caramelizada, deliciosa, sensacional, que fica uma delícia. Muito rápido aí pra você fazer para criançada. Vamos lá? Para isso pessoal, na panela você vai adicionar um fio de óleo e vamos colocar uma xícara de milho de pipoca, tá bom pessoal? Ficou sensacional, ficou maravilhoso, de verdade, gente. Tenho certeza que todos aí na sua casa vai amar essa receita. Agora eu vou tapar pessoal e deixar a nossa pipoca estourar. Olha só, já começou. Enquanto isso, a gente vai fazer a nossa calda, tá pessoal? Para isso eu estou utilizando uma xícara de açúcar. Liguei o fogo médio, tá pessoal? Vamos misturar bem e fazer e deixar derreter todo o nosso açúcar para o nosso caramelo, tá pessoal? Misturo bem, para agir mais rápido. Já deixa aqui a cidade de onde você nos assiste, para que no próximo eu possa te mandar um grande beijo, tá bom pessoal? Derreteu o açúcar, agora eu adiciono uma xícara de leite, tá pessoal? Para a gente finalizar o nosso caramelo. Agora é só você misturar bem e vai estar pronto em alguns minutinhos, tá pessoal? Que maravilha, sensacional essa receita. Eu tenho certeza que a criançada vai amar aí na sua casa, fechou? Finalizei o caramelo, a pipoca também. Adicionei. Você vai adicionar agora em uma vasilha que tenha tampa, tá pessoal? Para você misturar bem toda a pipoca e o caramelo invadir todas as pipocas, tá pessoal? Não tem segredo, é muito simples e fácil de fazer e fica deliciosa, sensacional de verdade. Pessoal, essa daqui eu dei até aos vizinhos aqui que amaram e super aprovaram e vão fazer com certeza na casa deles. Agora eu misturo bem e tá pronto. A gente pode saborear essa maravilha. Que delícia, gente! Conta aqui o que você achou dessa receita. Espero que todos tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande beijo e até o próximo vídeo.